O meu primeiro contato com a arquitetura começou desde criança, quando eu gostava de montar Lego. Então, isso era uma experiência muito marcante, assim, eu reuni com amigos lá em casa, eu tinha baús de Lego, eu ficava montando aeroporto, casa, caverna, qualquer coisa que vinha na cabeça e depois a gente gravava. São os gatilhos que a gente vai buscando na infância e que são memórias muito boas e no final das contas a gente acaba levando para a vida profissional. Dentro de um terreno bastante estreito, a gente tem uma vista panorâmica, você tem luzes vindo de todos os lados. Então, essa necessidade de você criar ambientes que respiram, que tem uma abundância em vegetação, em mata, em verde, dentro de uma selva de pedra, para mim e para eles, era um fator, assim, muito, muito a ser levado a ferro e fogo. Tanto que a varanda, acho que, ou esse grande terraço gourmet, é um dos destaques do apartamento por conta do uso. O gostoso é você estar numa sensação outdoor, dentro de uma tranquilidade na sua própria casa, numa metrópole igual a São Paulo, e conseguir cozinhar, conseguir receber amigos, conseguir curtir, até assistir uma TV, sem parecer que você está numa selva de pedra. Aqui eu fui entendendo que deveria ser alguma coisa atemporal, o projeto deveria durar muito tempo, a ponto de não enjoar e você conseguir todos os dias entrar aqui e se sentir bem. Então, começa daí. Eu escolhi uma madeira que ela encaixasse para qualquer tom. Nem muito vermelho, nem muito amarelo, nem muito claro, tom castanho. O concreto do prédio, ele já serve como um indicativo de qual paleta a gente tem que respeitar. Então, o tom das paredes, a gente tem que bater com o tom da fachada. Piso é um item que onera bastante na obra, então a gente tem que entender bastante qual piso que vai casar com a marcenaria e que ele vai durar muito tempo. Agora, a questão das curvas, ela vem justamente, como eu disse, da contraposição e uma continuidade do edifício. Você tem a ortogonalidade do prédio, as curvas, elas dão uma maciada nisso. Então, você acaba tornando ele muito mais fluido. Você tem os caminhos e as curvas, elas acabam indicando para onde que você vai ir, onde que você vai seguir, onde que você entra. E esse grande painel de madeira, que ele parte desde o jantar, entra como se fosse numa galeria. Essa galeria, ela distribui alguns ambientes, depois ela se torna numa marcenaria e abriga outro lounge. Então, você tem uma conversa, uma fluidez visual, que para mim, ali, fez muito sentido. E quando você tem um apartamento bastante grande, uma metragem maior, você acaba tendo que, em cada canto, contar uma história. A ideia era trazer como se fosse um pouco de luz para um lugar onde está abrigado, só que não pelas laterais, mas por cima. E no closet, a gente fez a mesma coisa. Só que, em vez de fazer um elemento que sobe, e a iluminação tem uma curva para cima, no closet, a gente fez uma curva para baixo. Tinha uma questão estrutural, tinha uma viga passando. Então, a gente inverteu esse desenho e também deu muito certo. Inclusive, aqui, um detalhe que eu acho muito interessante citar, que a gente, dentro desse elemento de iluminação, a gente fez dois tipos de temperatura de cor. A gente tem uma temperatura de cor neutra, que é 4.000 Kelvin de temperatura. Já de noite, tem uma iluminação mais âmbar, mais amarelada. Aí, você consegue alternar essa luz para 2.700 Kelvin. Então, a temperatura de luz faz sentido durante o dia e faz sentido durante a noite. De uma maneira geral, quando eu começo a fazer a parte de decoração, isso tem muita influência. Eu acho que, primeiro, eu entendo o que vai ter de massa distribuída e qual que é o norte daqueles mobiliários. Então, se ele tem que ser mais encorpado, ou se ele tem que ser mais esbelto, o que vai combinar com o que em termos de materialidade. Se tem muito uso de madeira, ou se você vai estar, por exemplo, se você vai fazer uma mesa de jantar. Quando você tem uma mesa circular, qualquer mesa, ela acaba sendo ocultada pelas cadeiras. Então, no tampo, eu tentei trazer um desenho singelo de uma representação do próprio pé. Então, o tampo, ele acompanha a base e isso acaba ficando explícito para quem está usando, de uma maneira que não fique tão enjoativa. Para mim, a importância na arquitetura é você garantir uma maior salubridade em todos os momentos da sua vida. Quanto mais você habita espaços que te tragam algum tipo de experiência sensorial positiva, eu acho que, pelo menos ali, quem trabalhou em cima está cumprindo seu papel.